A alimentação saudável tem que ter cor e variedade de frutas, verduras e legumes. A dieta precisa ser balanceada. O problema é conseguir fazer isso e ainda economizar. Alguns produtos também estão na questão da antissafra. Batata, por exemplo, nós estamos trazendo batata de Minas, do interior do Paraná, para atender a temana do mercado. Então tudo isso interfere na questão do preço, da oferta do produto, encarece sim. E é a situação que nós estamos convivendo agora. Se você perguntar para mim o que está barato, eu vou dizer assim, é o que está menos caro. Fazer a feira está realmente pesando no bolso. Tudo subiu. Abacaxi, alface, mamão, alho, banana. O que não teve alta no preço se manteve, como é o caso da Guariroba. O preço já está em alta, a Guariroba. Então a gente não pode ficar repassando assim. Se mexer mais? Não, a venda cai mais ainda. A maior vilã agora é a batata, que teve a maior alta de preço. Já ultrapassou a carga de 220 reais um saco, com 50 quilos. Hoje está em torno de 160 reais um saco, que ainda está bastante elevado. O único que apresentou queda foi o tomate. Resistamos uma queda considerável agora, essa semana. Então tomate ainda dá para comprar? Dá para comprar ainda, tranquilo. O momento é de insatisfação para o feirante. Nós não temos condições de repassar, estamos trabalhando no limite praticamente zero. Trabalhando mesmo para manter, para depois começar a ganhar. Porque no momento não está dando lucro para ninguém. O repasse de preço afeta diretamente o consumidor final, que precisa pechinchar muito para não voltar para casa com poucos produtos. Mas para quem não quer ficar sem as frutas, legumes e verduras, que nenhuma casa pode ficar, o jeito é seguir as dicas de quem entende do assunto. Quem sabe levar um produto um pouquinho mais inferior, mas assim conseguir compensar no preço. Tem que andar mais, normalmente esses preços que nós divulgamos são preços classificados como o de primeira. Existe aquele produto considerado de segunda, que não é menos, vamos dizer assim, menos qualidade do que o de primeira. Apenas pelo padrão do tamanho do fruto, ou da fruta. Então, às vezes, um produto que é considerado de segunda, o consumidor consegue comprar e consumir com um preço mais acessível. Ou seja, sempre ressaltando, o produto de segunda não quer dizer que ele tem menos qualidade que o de primeira.